O Peter Slotertike tem uma frase muito interessante, ele diz que a liberdade é muito importante para ser deixada na mão de liberais. Talvez a gente devesse pensar a seguinte coisa, de fato os liberais não são lá muito dignos de segurarem a bandeira que eles inicialmente levantaram, mas no caso dos liberais brasileiros desde a fundação da república nós temos aí um agravante dessa situação, sem contar hoje que os que se dizem liberais hoje nós temos que levantar a mão para o céu quando eles não nos impõem alguma ditadura. Bem, eu queria lembrar vocês que se generaliza hoje na sociedade brasileira uma não leitura do Adam Smith que se diz leitura. Eu vejo vários jornalistas tentando até dar cursos de Adam Smith sobre pensamento liberal, há até gente que diz que o pensamento liberal é revolucionário, mas quando você vai ver o liberalismo deles, é um liberalismo quase que um liberalismo próximo ao da primeira república, onde os liberais chegavam mesmo contra os positivistas a dizer que não é que a escola tinha que ser privada, é que na verdade não havia nenhuma escola. O certo era cada um se educar por conta própria, como no império, com preceptores, e depois prestar um concurso, posto aí pelo Estado talvez, ou pelas empresas. E houve uma campanha por parte dos positivistas no sentido de dizer que a educação tinha que ser não só pública e gratuita, mas obrigatória, e os liberais se revoltaram contra isso. Me lembro até hoje alguns que advogam a educação em casa atualmente, e que a Constituição de certo modo permite, mas são pessoas avessas ao contato, ao contato social. Então, de modo que você não só o Estado não pode passar da soeira da porta da pessoa para ir buscar a criança, como também agora deve manter a criança em casa para ela nunca se socializar. Às vezes eu fico pensando que pessoas criadas assim são pessoas que vão virar problemáticas, são os autodidatas, aquelas pessoas que leem as coisas, mas não podem entender porque não participaram do diálogo, do contato, da controvérsia, e não aprenderam, portanto, um modo dialético de argumentar. Mas tudo isso vai mesmo na conta dos liberais, ou é um liberalismo de araque que se fixou no Brasil e que nada tem a ver com o liberalismo dos pensadores liberais? Eu acho que mais essa é a resposta, nada tem a ver. E hoje eu até peguei aqui um livro que está aqui com data de 1985, talvez seja a data de algum curso que eu dei, e aí eu usei o Adam Smith, talvez provavelmente em filosofia da educação, porque eu me lembro aqui que eu abri nas páginas onde estavam marcadas daquela época, e vejam só que elas estavam marcadas exatamente num ponto bastante interessante, que é o ponto onde o Adam Smith vai discutindo a riqueza das nações, aqui na Fundação de Portugal, a riqueza das nações, segundo volume, e lá pelas tantas eu me lembrei da discussão dele sobre o ensino, sobre a educação, então a educação das mulheres e tal e tal, e ele chega num determinado momento onde ele vai dizer a seguinte coisa, só pela divisão do trabalho nós não vamos chegar a lugar nenhum quanto à educação de um povo, porque a divisão do trabalho ela vai gerando, olha só o Adam Smith falando aquilo que as pessoas às vezes atribuem ao marxismo, a divisão do trabalho vai gerando pessoas comportamentalizadas, perde a visão do todo, elas ficam rotineiras e esta rotina as impede de raciocinar, e as impede inclusive de exercer a cidadania, então nessa hora o Estado tem que fazer uma intervenção, então ele diz assim, a educação da gente comum numa sociedade civilizada e comercial, requer talvez mais a atenção do público, do poder público, do que a educação das pessoas de posição e fortuna, então para o povo mais pobre, aí é que o Estado tem que intervir mesmo e tomar conta dessa educação, para que eles não fiquem sujeitos à rotina do trabalho somente, então aí ele vai dizer, né, que os ricos têm como prover a educação, os pobres não têm, então o Estado tem que intervir, então ele fala assim, olha, o Estado pode encorajar ou insistir na aquisição geral da leitura, escrita e aritmética, né, o Estado tem a função de criar escolas paroquiais, e ele diz que essas escolas podem ser gratuitas ou semi-gratuitas, né, se o pobre pode pagar um pouco, pode pagar um pouco, mas o Estado pode pagar outro tanto, ou então o Estado paga tudo, e aí ele dá uma série de exemplos de vários países naquele momento, que puderam fazer uma rede de escolas paroquiais, né, que fez com que o país pudesse participar da riqueza, tá aí o título do livro, a riqueza das nações, na riqueza das nações não está só incluído o comércio, as rotas comerciais, a facilidade com ouro e prata, mas está incluído aí a educação, e uma educação que seja obrigatória, então, portanto, gratuita, muitas vezes, né, portanto, justamente o contrário do que os liberais brasileiros pediram na República, e justamente o oposto do que muitos liberais ainda hoje pedem, né, que é deixar a mão, deixar na mão do campo privado a educação. O mais interessante também é que ele lembra que os exames, os exames devem ser feitos pelo Estado, né, mesmo onde o Estado não consegue fazer a escola chegar na população, ainda assim os exames têm que ser feitos pelo Estado, e quase todas as profissões aqui que ele indica devem passar pelo crivo do poder público, com exames, né, é que, olha só, né, a grande ignorância e estupidez que, numa sociedade civilizada, parecem tão frequentemente paralisar a inteligência das camadas inferiores do povo, o povo, isso não pode ser levado adiante, né. Mesmo que, olha, vou ler todo o trecho para vocês, olha. Um homem sem o uso pleno das faculdades intelectuais que lhe são próprias é, pode-se dizer, mais desprezível do que mesmo um covarde, e parece estar mutilado e deformado numa parte ainda mais essencial do caráter da natureza humana. Mesmo que o Estado não viesse a tirar qualquer vantagem da instrução das camadas inferiores do povo, deferia, mesmo assim, interessar-se para que não fossem completamente ignorantes. O Estado, contudo, não deixa de recolher consideráveis vantagens na sua instrução. E aí ele vai dizer, né, que essas vantagens são tirar essas pessoas da superstição, tirar essas pessoas do engano gerado pelo entusiasmo momentâneo, né, criar uma capacidade de ordenamento melhor da população. A própria população vai entender melhor, né, as leis e vai poder respeitar as hierarquias sociais. Em países livres, em que a segurança do governo depende muito do julgamento favorável que o povo possa formar da sua conduta, tem necessariamente de ser da maior importância que não esteja na disposição de eu julgar de modo irrefletido ou caprichoso. Quer dizer, nas democracias, ainda mais precisa de educação para que o governo não seja julgado pela população de modo apaixonado, mas sim de modo irrefletido e caprichoso, mas sim julgado pela inteligência. Então, é quase que ele dizendo o seguinte, né, educação não causa revolta, a deseducação é que causa a revolta e o voto irrefletido. Então, o Adam Smith aí, né, se lida, como eu estou lendo aqui, na boca desses liberais de hoje, os liberais brasileiros, né, que não sabem o que é o liberalismo e nem leem o Adam Smith, eles seriam socialistas, né, seriam a esquerda, né, se você ler isso aqui, né, para um desses gatos pingados aí que se elegeu deputado aí pelo Bolsonaro, esses liberais, né, de Araque, você lê isso aqui e ele vai pensar que é alguma coisa de um poderoso marxista socialista, né, mas é o Adam Smith, que eles não vão ler porque é muito grosso, né, é muito grosso, eles não podem ler isso. No máximo, eles vão ler os livrinhos de autoajuda ou assistir palestras daqueles que eles acham que são liberais. É, meu Jesus, meu Jesus, dai-me forças.